Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar vocês a como fazer o desafio aqui que saiu hoje, que é o desafio da temporada, um desafio bem simples aqui, galera, que é o visite postos de gasolina em um ônibus de batalha. Três locais, no caso três postos de gasolina, e você vai ganhar 20.000 XP. Bom, galera, o local pra vocês estarem caindo, que eu... Oxi, bugou a lezinha. Ok, o local que eu indico vocês estarem caindo é aqui no clarinjário, aqui nessa parte onde eu marquei. Então, vamos lá, e vou mostrar o motivo. Aí, galera, o motivo, basicamente, é porque aqui vai ter ônibus de batalha. E só lembrando que eu criei um canal de realidade virtual, então se você gosta de realidade virtual, dá uma passada aí na descrição, beleza, que tem meu canalzito aí de realidade virtual, beleza? Então, passa aí, tamo junto e simbora. E deixa o likezão, tá, galera? Aí no videozão e simbora, bora, bora. Lembrando que esse canal de realidade virtual que eu criei, eu tô... Como é? Eu tô curtindo demais fazer e tô editando, basicamente, os vídeos lá com bastante ediçãozinha, tá bem legalzinho, velho. Bom, galera, basicamente, vocês viram que eu peguei ali o ônibus de batalha, né? Agora vocês vão descer por aqui e vocês vão aqui pro cruzamento cremoso. Isso mesmo, lá já vai ter um... Posto de gasolina. Aí, ó. Tô indo lá, vou chegar, vou chegar, vou chegar. Cheguei. Posto de gasolina já tá aqui do lado. Já passamos aqui do lado, já vai ter contado um. Ó, belenote de fundo. Opa, calma aí que não contou ainda. Aguentei, aguentei. Acho que agora eu visitei, hein, família? Vazei, vazei, tamo junto, fui embora. Puts, mas agora... Pô, mas não contou. Ai, que burro, eu não vou nem falar nada. Eu esqueci que eu tô no modo laboratório de batalha, velho. E não conto os desafios aqui, mano. Eu entrei aqui pra mostrar pra vocês um pouco mais de boa, porque nas partidas a galera fica se matando e eu vou perder esse ônibus aqui muito fácil, velho. Eu até tinha voltado aí pra ver se ia contar, mas eu tô no laboratório de batalha, que é o modo que não é pra você completar os desafios, que é só eu, tá vendo, jogando. Então seria mais fácil. Imagina se eu contasse aqui, seria facinho, facinho. E bom, próximo local, galera, fica bem aqui, ó. Nesse local aqui do mapa. Só vocês marcaram aqui em cima de bobinas rochosas. Passou aqui por esse posto, já vai contar já dois de três. E agora o último, galera, fica bem aqui, ó. Nessa parte aqui do mapa. Se liga só aqui, ó. Opa, calma aí, deixa eu ir pra lá. Fica bem aqui no mapa, onde eu marquei aqui embaixo bobinas rochosas. Só marcar ali e vamos que vamos. Aí, galera, tamo chegando aqui pra completar já o desafio e chegamos no último posto, três de três, desafio completo, beleza? Bom, galera, não esqueça de deixar seu likezão, se inscrever no canal, ativar o sino de novo, deixa eu ver pra não perder nenhum vídeo, nem mais like no nosso canal. E usa o código GabrielGF na aula, já vou ficar muito feliz, me ajuda demais. E também esse vídeo que tá aparecendo aí na tela, videozinho da direita, é meu vídeo de realidade virtual, mano. Isso mesmo, tá muito legal. Vocês vão gostar. Dá uma passada lá no meu canal GabrielVR, meu canal de realidade virtual tá aí na tela e também tá na descrição. Vocês vão curtir bastante o vídeo testadinho e bom vídeo a todos lá. Valeu, falou e fui. É nóis.